Pai do Senhor, povo de Deus, eu vim aqui nessa manhã, né, desejar um feliz domingo, né, um domingo de vitória, de conquista, pra sua vida e dos seus familiares. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar uma pequena palavra pro teu coração. Ei, se prepara, porque o tempo de cantar chegou na tua vida. Escuta bem, Deus manda assim te dizer, se prepare, porque tu terá culto de ação de graça. E muitos vão ter que ver de perto a glória de Deus se manifestar. Tem reboliço de Deus na tua vida. E todo aquele que te pisaram, todo aquele que te humilharam, todo aquele que zambaram, que riram de você pelas costas, vai ter que ver Deus se manifestar na tua vida. Vai ter que te reconhecer que tu és mulher de Deus, querendo o diabo ou não. Ei, pode fazer fake com teu nome, pode inventar mentira com teu nome, pode inventar fofoca com teu nome, pode te caluniar, pode até te perseguir. Mas vai ter que ver o agir de Deus e o agir de Deus e o agir de Deus, por que Deus não dorme nem torqueja. E ele também não perde peleja, nem perde batalha. Quem planta aqui vai colher o fruto das suas ações e vai ter que ver o Senhor se manifestar. Se prepare, porque tem culto de ação de graça sim Quem disse que não tem, vai ter culto de ação de graça E tem outra coisa, os teus inimigos vão ficar de camarote Ainda assistindo a tua vitória Porque ele vai se sentir humilhado e derrotado Se prepare, porque está chegando aí o dia da reviravolta acontecer na tua história Quem te humilhou, quem te perseguiu, quem te caluniou Quem fez fake, aramamentino, rabadá, inventando coisas com teu nome e com meu nome Vai ter que ver o agir e o trabalhar de Deus Aquieta o teu coração Mulher, homem, aquieta o teu coração Porque tem coisas grandes de Deus chegando aí Deus vai mudar este cenário Esse cenário que muitos acharam que era o cenário de derrota Que muitos acharam que era o cenário de fraqueza Que muitos acharam que era o cenário de morte Mas Deus vai dar um reviravolta E muitos vão se surpreender Vai ficar tônico Aramanto, uragaço Ah, xerebedesu Vai ficar prepexo Aramanto O que Deus vai fazer Porque Deus Ele vê as injustiças Deus é justo juiz A um ele abate E a outro ele exalta Se prepare Porque tem culto de ação de graça aí Nesse cenário Fico com essa palavra E Deus te abençoe E compartilhe E assina o meu canal Pastora Rose Machado Para que o meu canal venha a fluir Venha a crescer Para que eu venha trazer uma palavra Para você Da parte do Senhor Compartilhe Dê um like lá no meu canal Me ajude aí Meu canal Crescer Para que eu possa Todos os dias Estar pregando A palavra De Deus Com a verdade Com sinceridade De coração Ei Compartilhe Porque vai chegar No endereço certo E no lugar certo E na casa certa No endereço certo Porque Deus sabe O teu endereço Deus sabe até O número Da tua identidade Deus sabe até O bairro A cidade onde você mora Então compartilhe aí Porque eu sei Que tem pessoas aí Que estão passando Luta travada Processos dolorosos Aramanto Mas eu sei E tenho certeza Que Deus vai dar vitória Porque eu creio Na minha vitória Eu creio que As lutas Que eu e você Vemos passando Não é em vão É porque Algo grande Deus tem pra Concretizar Deus tem pra Realizar Então tome posse Porque eu já tomei posse Da minha Estou na espera E no aguardo de Deus Fique com essa palavra E Deus abençoe